E aí, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre variedades linguísticas. Presta atenção nesse termo, hein? Variedades linguísticas, ou seja, existem diferentes maneiras de a gente utilizar a língua. E é importante que a gente aprenda desde já que todas essas diferentes maneiras correspondem a um contexto. Quando eu falo em variedades linguísticas no Brasil, galera, presta atenção, eu estou falando de uma diversidade tão grande que a gente poderia falar até que a gente fala diferentes línguas portuguesas. Por que eu estou falando isso? Porque só se a gente for parar para pensar nas variações regionais, as pessoas que moram no sul, as pessoas que moram no nordeste, no norte, no centro-oeste, galera, o uso diversificado que essas pessoas fazem da língua torna a língua portuguesa de uma complexidade, de uma riqueza tão bonita, que estudar a língua obriga o pesquisador, o professor, a compreender que não existe uma maneira única, uma maneira certa, exclusiva de falar a língua portuguesa. Se alguém virar para você e falar um ba, um tche, um oxente, você ia saber reconhecer esses termos? Depende, depende de onde você mora, depende da sua origem. E é por isso que quando a gente fala em variedades, eu tenho que pensar em alguns tipos de variedades. No Brasil, ou em qualquer outro lugar, a primeira grande variedade é a variedade geográfica, é a variedade regional. O nordeste, por exemplo, que é uma região com muitos estados, muita diversidade, embora haja uma sintonia, uma comunicação entre as maneiras que esses falantes de diferentes estados utilizam a língua portuguesa, a gente percebe uma distinção muito forte em relação a outras regiões. Mas o que acontece no Brasil? Existe uma questão regional forte direcionada ao sudeste. Então, para muita gente, a língua portuguesa correta é a língua falada em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas vezes por influência de quê? Dos meios de comunicação. Muita gente, quando assiste a um produto televisivo, reconhece uma língua portuguesa que está num telejornal, numa telenovela, da maneira que uma ator, uma atriz, um apresentador utiliza aquela língua. Muita gente coloca essa língua, esse modelo de utilização da língua portuguesa como padrão. Então, às vezes, quando alguém chega num contexto falando uma variedade regional, seja ela do Nordeste, do Sul, de qualquer outra região, algumas pessoas acham estranho. Sabe por quê? Porque falta o hábito, falta o costume de utilizar essa variedade. Quando a gente fala nas variedades regionais, a gente não pode achar que essa divisão é tão rígida quanto a divisão das regiões brasileiras. Olha só, você deve ter percebido que esse mapa aqui tem um colorido diferente, especial, ele não representa exatamente as delimitações geográficas que estão ali previstas nas determinações dessa área. Sabe por quê? Porque a língua, a maneira que a gente utiliza a língua portuguesa, ela não está marcada por um limite geográfico. Já pensou se eu dissesse que a partir do momento que você colocou o pé em outro estado, você já tem que falar de outro jeito? Não é bem assim, né? As variedades, acima de tudo, elas são culturais. E, do ponto de vista cultural, o Brasil tem essa particularidade de propor de vivenciar uma diversidade muito forte. Então, perceba, nem sempre, dentro de uma região ou de outra, essas distinções vão ficar tão evidentes, tão específicas. Essa mistura também marca a variedade. Não esquece que o assunto é esse, variedades linguísticas. Outro tipo de variedade muito comum são as variedades sociais. Que variedades são essas? São as que são determinadas pelo nível de alfabetização, nível de instrução, nível social da pessoa. Calma, hein, galera? Eu não estou dizendo pra você que só porque a pessoa não tem um certo nível de instrução que ela não sabe usar a língua. Não é bem por aí, não. Desde que você nasceu, você começou a viver num ambiente linguístico. As pessoas ao seu redor utilizam a língua. Você começa a reconhecer alguns padrões, mesmo sem perceber. Quando você começa a falar, você não reconhece que aquela palavra é um substantivo, que aquela palavra é um adjetivo. Você começa a perceber que você domina um sistema naturalmente. E isso é que é mágico da língua, né? Que você, desde pequenininho, vai aprendendo a juntar tudo isso e vai construindo a sua forma de comunicação. Só que chega um momento que você vai pra escola. Quando você vai pra escola, você recebe uma instrução muito mais formal, muito mais formalizada dentro de um conjunto de regras. Isso vai definir um pouco a distinção social. Tem pessoas que vão falar de um modo diferente do outro. Isso vai impedir a comunicação? Claro que não. As pessoas desenvolvem técnicas, mecanismos de se comunicar de forma muito natural. Outra variedade existente é a variedade histórica. Sabia que hoje, quando você chama alguém pra algum lugar e diz Bora ali, esse Bora já foi Vamos em Boa Hora? Olha só. Olha como a história, como o uso que a gente faz da língua modifica a maneira que a gente se comunica. Ao longo do tempo, os povos foram adquirindo outras formas de se comunicar. Lembra quando a gente fala que o português tem origem no latim? Então, essa questão histórica é muito importante pra gente compreender que ao longo do tempo as pessoas vão, por meio da sua própria diversidade também, né? Porque existe o próprio uso individual da língua, o ser humano se coloca, ele se põe diante dessa linguagem, ele vai propondo modificações. Ao longo do tempo, essas modificações se cristalizam, ou seja, elas vão sendo internalizadas pelo idioma a ponto de algumas palavras irem pro dicionário, algumas expressões serem completamente modificadas. Lembra aquela história do vossa mercê, que virou você e em alguns lugares já é ser? Então, essa distinção histórica é natural, ela acontece na língua. É uma propriedade da língua. Por isso que a gente diz que a língua é um sistema vivo. Ele não é único, ele não é imutável, ele não é intocável, não. Uma grande propriedade da língua é exatamente essa capacidade de se diversificar ao longo da história. Outra variedade importantíssima, e essa a gente tem que ficar bem atento, é a variedade situacional. Como o próprio nome diz, essa variedade vai ser determinada pelo contexto. E aí, galera, a gente tem que compreender, né? Que nem sempre vai dar pra gente utilizar a mesma língua em diferentes ambientes. Vamos imaginar que você é convidado pra uma entrevista de emprego. Essa conversa, essa troca, essa comunicação que você vai ter com a pessoa que tá do outro lado não vai ser igual à comunicação que você utiliza com os seus amigos. Existem distinções importantes, situacionais, contextuais, que determinam que repertório, ou seja, que vocabulário você vai utilizar, de que maneira você vai se comunicar com sua família num almoço de domingo, de que maneira você vai se comunicar num telefonema oficial solicitando uma vaga em um curso. São questões diferentes, e a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso aprendizado, que a língua vai sendo utilizada de forma particular e adaptável a uma situação. Então, essa é a variedade situacional. Quando a gente fala em variedades também, né? Lembrando sempre dessa capacidade de transformação, de movimento da língua, surgem alguns termos que a gente precisa chamar a atenção pra compreender que existem mecanismos próprios de comunicação. Um mecanismo próprio de comunicação que existe é o dialeto. O dialeto, ao longo do tempo, ele vai se tornando tão forte, tão próprio, tão particular, que ele ganha a característica de uma região. Tem gente que vai falar de um dialeto regional de um determinado lugar. Por quê? Porque essas características dessa língua, elas vão se tornando tão próprias, a ponto de a gente já não dizer que é uma nova língua, mas que é uma variedade muito forte, quase que institucionalizada. A própria língua portuguesa, ela é originária de uma variação, daquilo que se chamava de um latim vulgar, de uma variação do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Essa distinção, essa variação foi se tornando tão forte, a ponto de ela se transformar num dialeto. Existe também o que a gente chama de socioleto, que é aquela variedade utilizada por um grupo social. Alguns vão até utilizar também o termo jargão, ou seja, um termo muito específico para se referir a um conjunto de palavras, a um vocabulário específico de um determinado grupo. Pode ser um grupo profissional, um grupo que utiliza determinadas palavras que são muito próprias de um ambiente, de uma construção. Então, perceba, o dialeto, ele ganha essa característica, ele parte do indivíduo, vai sendo compartilhado por uma sociedade, por um grupo muito maior. O socioleto já se refere a um grupo um tanto mais restrito, a uma questão muito mais específica. Um socioleto específico de uma profissão, por exemplo. A gente também fala nas gírias, que variam com o tempo, com a situação, com a questão social, com a questão cultural. Não pense que qualquer gíria que você fala aí no sul vai ser compreendida por quem mora no sudeste, no centro-oeste. Não é bem assim, não. As gírias, elas têm uma propriedade muito bacana também, muito curiosa, que é a propriedade de serem... A gíria tem essa propriedade de ser mantida e movimentada pela força do jovem também. O jovem, ele coloca na língua também as suas particularidades, o seu modo de se comunicar, e essa gíria vai ganhando todo um contexto, toda uma diferença. E tem gente que, às vezes, passa de uma determinada idade e já não compreende o que o adolescente está falando, por exemplo. É natural, a gíria é um reflexo muito forte desse movimento vivo da língua, porque ela reflete um pouco do movimento histórico, do contexto. E aí, eu falei dessas variedades interessantes, que podem provocar essa liberdade, né, já que essa língua é tão viva, eu tenho liberdade de me comunicar, mas existe, ó, a norma padrão. Você já deve ter ouvido falar dela muitas vezes. Ela, às vezes, coloca a gente numa situação meio assustadora, porque parece que a norma vai nos aprisionar, não vai dar pra gente se comunicar de outra forma. Mas, galera, a norma é necessária. A gente precisa da norma padrão, que ela, como o próprio nome sugere, ela propõe a sistematização, a regulação. Basicamente, eu posso dizer que quando você entra na escola e começa a aprender língua portuguesa, não é porque você não sabe falar português, não. É porque você tem que entender agora que esse português tem que ser sistematizado, regrado. E isso só acontece por conta da norma padrão, que respeita as regras gramaticais e nos obriga a compreender que a língua é regida por um sistema de normas. Essa norma padrão vai se manifestando e a gente percebe também que existem variações situacionais do campo da formalidade e da informalidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Se eu falar dessa forma com vocês, vocês vão perceber que eu estou usando uma informalidade, ou seja, eu não estou sendo nada formal. Agora, se eu digo, prezados senhores, vamos iniciar agora um momento importante na nossa aula. Só a utilização desses prezados senhores já deu à minha forma de comunicação um tom muito mais sério. Então, eu poderia dizer que a diferença básica entre a formalidade e a informalidade está nessa dimensão da seriedade, da estruturação, da regra muito bem respeitada. Então, por exemplo, a gíria está no campo da informalidade. Agora, a linguagem que você utiliza na apresentação de um seminário escolar, por exemplo, seu professor está ali do lado, você tem que apresentar para os alunos um conteúdo, você tem que apresentar em uma variedade formal. Bom, se você acabou de compreender que o Brasil tem essa diversidade, que a gente tem diferentes maneiras de se comunicar, que a língua é rica, viva, variada, por que será que eu fiz questão de chamar a atenção para o que se chama de preconceito linguístico? Porque, galera, infelizmente, existem várias maneiras de a gente manifestar um pouco a nossa intolerância, a nossa incompreensão pelo diferente, né? E uma das maneiras que as pessoas mais manifestam isso é pela língua. Então, aquela galera que olha torto, que acha estranho quando alguém fala errado, está cometendo um preconceito muito chato, que é o preconceito linguístico. Você não pode julgar o outro pela história, pela classe social, pela formação que ela teve. A língua que a pessoa utiliza não vem associada à história dela. Você não vai compreender isso só olhando para a pessoa. Então, nada de debochar, nada de ridicularizar quem utiliza uma variedade diferente da sua. A norma padrão não é a única. Ela é a necessária para regrar a nossa comunicação. Mas o preconceito linguístico é feio. Sabe por quê? Porque ele demonstra que você não tem capacidade de compreender a variedade, compreender o diferente. E isso não é nada interessante. Então, nada de debochar de um colega ou de alguém que utiliza uma variedade regional diferente ou que não sabe formar, talvez, a regra do plural que você já aprendeu. Então, se ele falou as meninas, os meninos, ele se comunicou. Você sabe qual foi a situação, qual foi a classe, qual foi o contexto que ele aprendeu essa língua? Não. Então, não julgue. Não vamos cometer o que a gente chama de preconceito linguístico, que é uma área muito forte hoje de estudo no campo da linguística, porque mostra para a gente que a língua também é identidade. A língua também é comunicação. Então, não perde de vista isso. Vamos compreender essas variedades e utilizar a língua da melhor forma possível. Esse foi o tema da aula de hoje, variedades linguísticas. Espero que tenha ficado tudo claro. Valeu!